Agora vamos falar sobre os 15 anos do Tri do São Paulo na Libertadores. E quem vai ajudar a contar essa história estava em campo. Pois é, bem-vindos ao Talk Show do Aloysio Chulapa. Mas você pode falar, o Chulapa não foi campeão pelo São Paulo, estava do outro lado, no Atlético Paranaense. Mas olha como é o destino. Poucos meses depois daquela derrota, o Chulapa foi contratado pelo São Paulo e foi campeão mundial ao lado dos antigos adversários, com o passe para o gol do título do Mineiro e tudo. Pois é, essa é uma das razões para esse bate-papo e a outra é que o Chulapa, gente, é muito divertido, né? Então começa agora a resenha do Chula. Fala, galera! Bem-vindo à resenha do Chula. Esporte espetacular. Vamos falar de Libertadores de 2005. Roda a vinheta! Como eu não posso entrevistar eles aqui no estudo, resenha do Chula, mas vamos entrevistar eles pelo celular, né? Eu estava no Atlético Paranaense. Vamos falar com eles que estava pelo São Paulo. Vai ser um estouro. Alrozinho! Diego Lugano! Fala, Cicinho! Vai ser um estouro. Nem cavalo aguenta. Me dê, papai, simbora! Nós não temos nenhuma estrela maravilhosa, individual. Nós temos, sim, um time... Pode usar qualquer adjetivo. Um time brigador, um time guerreiro, um time cascudo. É Libertadores. É São Paulo no Morumbi. O São Paulo terminou a primeira fase da Libertadores, invicto com três vitórias e três empates. Só perdeu o treinador. O Leão, ele... Ele ainda comandou quatro jogos do São Paulo, né? E depois ele transferiu e veio o Paulo Atuori. Bom, é. O Leão, ele estava fazendo um grande trabalho. Até porque nós tínhamos acabado de ser... De sermos campeões paulistas, né? E a gente jogou... Se a gente não ganhasse o paulista, eu não sei se a gente seria campeão da Libertadores. O Paulo Atuori, quando chegou, ele enviou alguns jogadores. E pediu opinião para o que ele faria na sequência. O fundamental no futebol são os jogadores. O técnico que ganha, joga essa coisa. O técnico... Eu procuro sempre ser o mais invisível possível. O São Paulo consegue segurar o empate e é o primeiro brasileiro a se classificar para a próxima fase da Libertadores. Jogar clássico já é difícil. E jogar clássico numa Libertadores é mais difícil ainda. Depois de 11 anos, São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar pela Libertadores da América. Libertadores da América, chega o momento decisivo para São Paulo e Palmeiras. A batida para o gol! E que golaço! Que bola pegou o Sissinho! Nosso capitão Rogério Senni, acabou o jogo. Ele entrou no vestiário, catou a culpa e jogou no armário e falou assim, não, acabou. Poxa, nós tínhamos que acabar de ganhar de 1 a 0. E todo mundo, acabou o quê? Ele falou, ganhar de 1 a 0 do Palmeiras. No outro esquerdo do Sissinho, nós somos campeões. Foi o cara na Libertadores. Meu patrão, Rogério Senni. Autoriza o atro. Partiu o Rogério, pé direito, bateu. Gol! É um goleiro artilheiro que, em qualquer falta, perto da área, ele poderia decidir numa cobrança. Praticamente, um goleiro que era treinador. Ele odiava perder, ainda mais libertadores. Então, a maior importância dele, lógico, além da liderança, era conseguir extrair o melhor de cada atleta. Contra o Tiglis, nas quartas de final, o Rogério Senni resolveu no primeiro jogo. Fez dois gols de falta na goleada por 4 a 0. Nunca existiu, não existe. E acho que nunca vai existir um goleiro que seja a figura principal de um time que ganhou todos os títulos. O cara defendia pênaltis, o cara fazia gols decisivos, o cara saia jogando, o cara fazia defesas mágicas. O que é que você achou da contratação do Márcio Amoroso? Naquele momento, a gente... Naquele momento, a gente tinha perdido o grafite, que estava numa fase fantástica. O atacante Grafite, que passou por uma operação no joelho ontem, deve demorar seis meses para voltar aos gramados. Amoroso preparado, amoroso regularizado, o São Paulo montou um esquema tático tão eficiente quanto rápido para inscrever o jogador na Libertadores? Isso demonstra a grandeza do São Paulo, né? De conseguir uma liberação rápida e eu poder participar de um jogo importante que é quarta-feira, semifinal da Libertadores. Chegar num domingo para já estrear numa quarta-feira é poucos, é só quem tem talento, é só quem é craque, é só quem tem história, então tem que respeitar. Eu até brinquei com o Paulo Torre, eu falei, eu não vim para fazer amizade, não, vim para ser campeão. Eu vim para ganhar. Amizade a gente deixa para depois, mas vamos ganhar. Nós, em espanhol, falamos que é um jogador de hierarquia, um jogador de classe e ele foi fundamental naqueles quatro últimos jogos para sermos campeões. Lindo o lance de Amoroso, o Amoroso dos melhores tempos, arrancando com habilidade, com velocidade. Libertadores tem que ter time em Argentina e o São Paulo pegou logo o River Plate, que era um time muito difícil. Primeiro jogo, fizemos uma grande partida, com gols de Danilo e do patrão Rogério Senne. Fomos para o jogo de volta, mas tranquilos. Muitos falaram que vai chegar, vai ter pedrada, vamos quebrar vidro. Realmente teve pedrada, quebraram vidro. Nós sabíamos que ia existir isso. No Brasil, muitas vezes, a gente vai jogar e acaba acontecendo isso. E lá dentro, lá dentro foi só coração. Sempre com o Solzão na cobrança. Lavaiela, bola fechada. E já logo no início, o Danilo faz 1x0, depois eles empatam, aí no segundo tempo eu faço 2x1, o Fabão 3x1 e acaba 3x2 com o gol do Salas. E aí foi aquela festa, aquela partida que vem toda aquela polêmica. Já pode mudar o nome do Morumbi para Moruntri. Nós já ganhamos aqui do tipo mais difícil, né? Não menosprezando o Atlético Paranaense, pelo amor de Deus. Agora é hora de falar da final, né? Eu, pelo Atlético, eu enfrentei o São Paulo. E foi um jogo muito difícil, né? Só teve um problema, né? Que facilitou um pouco para o São Paulo foi ter tirado o jogo da Arena. A Comebol confirmou hoje que o primeiro jogo da final da Libertadores entre Atlético Paranaense e São Paulo será mesmo no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A Arena da Baixada, estádio do Atlético em Curitiba, não pode receber o jogo por ter capacidade menor dos 40 mil lugares exigidos pela entidade. A força do Atlético, além do futebol que se estava apresentando, foi contar com o fator campo, né? O Atlético ataca com o Jean Carlos, cruzamento para a área. Olha a cabeçada do Luísio! Gol! A Luísio! O São Paulo empata o jogo em Porto Alegre! Gol contra o Durval! Pela primeira vez numa final de Libertadores, os dois times falam português. Aquela voadora que você deu naquele atacante, a Luísio, que estava numa fase extraordinária, no Atlético Paranaense. Eu quis mesmo pegar a bola. Você vinha de frente, no 1x1. Aí eu quis dar um toque na bola e com o ombro tirar você, que é um cara muito forte. Até hoje, eu estou na dúvida se não dei um biquinho na bola e depois cheguei em você. O gol que eu fiz de 1x0, que abriu o placar para aquele resultado elástico, né? Uma final de Libertadores. Ali, sem dúvida, foi um gol importante, né? O São Paulo chegando quase a chance do gol. Insistiu de cabeça, moroso! Gol! É do São Paulo! O São Paulo estava ganhando de 1x0, né? E teve um pé aqui. Fabrício vai bater. Em meio às 70 mil vaias, ninguém percebe o sussurro de Rogério. Ele diz, eu vou pegar. Ah, eu vou pegar. E não é que ele quase acertou? Você acha que se o Fabrício que perdeu o pênalti, se ele marcasse o gol do pênalti, você acha que mudaria ali alguma coisa no jogo? Júlio, por isso que eu te amo. Porque você não bateu o pênalti, Júlio. Obrigado! Se ele fizesse ali o juiz, quando ele errou, o juiz já apitou o final do primeiro tempo. Imagine como vocês teriam entrado dentro do vestiário. a empolgação em nós com aquela pressão, né? Rolou a bola no Morumbi no segundo tempo. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético. Jogou para a área, quem sobe, o toque de cabeça. gol do São Paulo. No segundo tempo, nós cruzamos mais da cautela. Nós não fomos para cima do Atlético Anaense, nós cruzamos o quê? Do contra-ataque, um ponto forte que nós tínhamos. da vacação, teve espaço para bater para o gol, puxou para a direita, ainda Moroso, levou vantagem, cruzamento, Luizão! Gol! Luizão chegou, deu um tapa na bola e saiu para comemorar. Faz o terceiro do São Paulo, faz cara de choro. Futebol é emocional, antes de técnica, de tática, futebol é emocional. E naquele momento, no emocional era impossível para vocês virarem. Era impossível para nós cairmos. Diego Tardelli limpou o lance para cima do Durval, bateu sem chance para o Diego. Quarto gol do São Paulo. Estava do outro lado, estava curtindo um período de despreza e nós pelo São Paulo, de alegria, devido a toda a pressão que viemos enfrentando para ganhar o título. Enfim, sem sombra de dúvida, foi o momento mais marcante, na minha opinião, até mais marcante do Futebol Mundial. Faça festa, torcedor, para o São Paulo. Comemore. Pode gritar a plenos pulmões. O São Paulo é tricampeão da Libertadores. É o primeiro time brasileiro que tem o nome gravado três vezes neste troféu. E o nome dos jogadores está gravado para sempre, na história e na memória da torcida. Consegui um montinho do histórico. Agora podemos trocar Morumbi para Moruntri. Agora não tem mais jeito. Onze anos esperando e hoje aconteceu. É tri. Nunca mais. Vai ter um quadro lá, nunca mais vai sair da história. Posso ir embora. Posso morrer, posso sair daqui. A história vai ficar registrada. Eu não estava ao lado deles na conquista da Libertadores, mas depois juntei com eles e ganhamos o Mundial. Erga a camisa, faça festa, grite três vezes, São Paulo, São Paulo, São Paulo. O São Paulo é tricampeão mundial de futebol. Essa foi a resenha do Chula. Espero que vocês tenham gostado. Foi um estouro. Me dê, papai, agora eu vou para a minha vitamina. Tchau.